Fala PC Minecraft Gamers, tudo bem? Aqui foi o vosso amigo SWG4 e seguindo galera, hoje estou com uma gameplay aqui para o nosso canal. Que hoje vou fazer uma live... Desculpa, estava passando uma coisa. Hoje vou fazer uma série aqui, mas para mim só deixa eu mudar aqui os shaders que estava... Deixa eu colocar no light... Pronto, o light está bom. O light está bom. Então, como estava falando, vou fazer uma série aqui chamada Simscraft. Mas hoje vamos pegar nossos itens agora. Demora... Demora galera, demora. Demora porque isto aqui é um bocado lento e tal, blá blá blá. Pronto, já abriu. Vamos pegar toda a bandeira aqui e todas as coisas. E não podemos esquecer do baú. E não podemos esquecer da tocha. Vamos pegar toda a casa. Por aqui a polícia estou com o subluxo agora. Ok, temos uma picarita de pedra. É logo, se funciona maldito, pronto, mas acho que vou tirar os shaders galera, porque está ficando muito ruim, acho que vou tirar Só tem que esperar um pouco, e esperem um pouco galera, que isto aqui demora, porque isto é uma p**** Hoje nós vamos jogar com o shaders em 1, só se for com roleplay Acho que é uma corca Eita galera, como vai a vida, e tal? Tinha que fazer uma coisa e agora eu tô pronto aí bom tá pronto tinha ó mas ele continua lento mas vamos dizer que uma coisa agora eu vou dizer que o performance e faz render pronto ó vamos já quis eu pensar o que nós vamos colocar nossa casa com esse círculo crystal ball crystal ball bem o que nós precisávamos é de um modo chamado rei minimap e agora eu não vou fazer esse propósito mas é porque isto sempre acontece comigo e eu preciso equipe inventory 2 pronto eu gosto muito dessa regra porque eu gosto mas vamos colocar aqui né galera mas primeiro vamos tirar só um bocado não na verdade não só por exemplo é esta assim ó vamos colocar homens vamos colocar females e vamos colocar aqui super william glitch 4 pronto a liberdade sim pronto a opé do rock e também não fizeram a vila aqui ó encher de madeira gestal aqui no SAR o começo a todos quiser participar nesta série aqui, eu vou deixar na link da descrição o meu grupo do... 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 ai... me chama o grupo do discord, que hoje eu gosto, já estou preferindo usar mais que eu já discordo que o skype, porque o skype agora tá uma merda, tá cheio de coisas, e da lega, mas pronto, estou vendo aqui, estamos aqui né, até dividi um pouquinho da árvore, e do cogumelo, olha, e se eu quero colocar o cogumelo aqui, acho que vai fazer cair, não, ah, faxinho, o cogumelo deixa esse cogumelo aqui temos visitantes aqui, oh, não olha a Líndia olha a Líndia ai linda oh não é, oh galera bora tentar fazer isto vamos tentar conquistar ela mas se não der certo vou ter que fazer o criativo, pegar o ovo e fazer a Líndia bem bom, é só pegar agora aproveitar, oh, morri do rato esse rato aqui dá um problema tem machado aqui só vamos aproveitar e pegar aqui a nossa madeira ué ué cadê a madeira oh, tá bugado hein bugado no caraças isso é raro do acontecer mas mas acontece muitas vezes comigo algumas pessoas não tem alguma árvore tem alguma árvore ainda ou o quê galera depois disso depois desse episódio vou pegar o modo o rei mini mapa deixa eu colocar aqui spawn point da minha casa ó deixa eu ver aqui spawn spawn point pronto já tá já tá complicado olha as janelas como ficam assim ó eu gosto de dividir essas janelas porque são minhas preferidas ok galera nós temos que dar uma melhorada nesta casa aqui primeiro acho que vamos deixar isto assim mas temos que deixar ela mais grande mais grande então por exemplo eu já vou agora aproveitar a minerar vamos já ter aqui uma pica de pedra vou aproveitar agora minerar vamos fazer aqui tipo um minério vamos fazer aqui tipo uma mina que quiser vamos pegar aqui a madeira fazer aqui uma coisa crafting table vamos deixar essa crafting table dentro da nossa casa porque é muito importante porque na verdade não sei ó mas pronto vamos ver aqui deixamos aqui só eu já vou melhorar nessa casa vamos pegar primeiro uma cadeira uma cadeira uma cadeira aqui ó pronto ó pronto uma cadeira uma mesa beleza e aqui deixa eu ter a primeira cadeira daqui deixa eu colocar aqui ó quase só na janela e agora aqui a mesa pronto uma coisa perfeita agora deixa eu ver aqui só aproveitar o que nós íamos fazer o que nós íamos fazer é fazer uma coisa para procurar minério né não ou era não agora não lembro uma pá e aproveita e faço aqui uma espada pronto pronto já está pronto vamos aproveitar cavando lá na coisa nós temos que dar uma melhorada nessa casa tipo torna mais moderna vamos vamos por aqui ó galera aqui mesmo então vamos aproveitar cavar assim de 3 por 3 tudo pacífico não tudo normal olha bugou ó ó não ó ó ó filho da p*** pronto já pegamos o que é a terra vamos jogar fora tá ficando de noite oh maneiro até podia colocar uns shaders agora galera assim para ficar mais bonito até posso colocar oh que c*** tomando c*** pronto vamos deixar isto assim né hoje vamos colocar isso porque eu não gosto de ficar nada de time set tem eu vou aproveitar colocar os shaders só para nós ficar com isso mais bonito vamos colocar um bocado de do do que teu não sei o que é isso vamos ver o que é isso vai durar um pouco mas pronto e aí e aí e aí vamos abaixar um pouco um pouco foi isso vamos abaixar muito deixa abaixar aqui a web um e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cadê a tua ovelha? Cadê a tua ovelha? Olha! Eu acho que não é do outro outro outro? É! Vamos operar e guardarmos em algum lugar. Fiz o chuchu comer. De repente fui comer um morango e começou a travar. Se eu travar na hora da gravação, a gravação vai parar sozinha. Ó! Tô falando, deixa... Vai ter... Usar sua merda. Tô falando, esse computador é uma merda. E aí E aí E aí E aí E aí Só tem... Só tem dois ferros. Isso é o começo. Não! Ainda mais! Graças! Um ainda mais! Oh! 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 o jogo já comigo, acabei de minerar essa merda e buga todo, mais ferro, não tem mais ferro nenhum, pronto. Temos 8 ferros, vamos guardar ele bem, mais ferro aqui ó, que sonho, não tem mais ferro, que sorte galera, olha, meu deus, como pode ser possível, eu ferro a primeira vez, não tem nada aqui, eu já molhamos ferro, já está noite, não, mas falta muito para ficar noite, eu nunca consegui fazer, é pegar, é fazer um tipo, vou fazer uma fazenda de animais galera, eu quero ver, vai bugar tudo ó, pois eu falei, e bugou mesmo, mandando computador, desculpa galera, é que eu não estou dando nada bem, essa é porque a gente já vai estragar-se, mas eu ainda vou continuar, tem que botar mais ferro, e talvez diamante, deixa, deixa eu pegar, deixa eu pegar, usado, Jogou essa água do perto Oh, oh, filho da puta Fica com o cachorro comigo Bugou de novo, filho da mãe Oh, já encontramos uma mina O clube morreu Oi, do povra Oh, merda Olha isso Que tipo de mina é este? Não dá para pegar com isto Pronto O pai tem que voltar para lá Hoje descobrimos essa caverna Descobrimos essa caverna agora E vamos jogar para voltar para cima do lado Nossa vila Já pegamos pedra, né galera Um esqueleto Fica-se Tô feito Ah, palhaço Imensurável Oh, filho dao Tão, 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 tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão Finalmente Tão, tão, tão Ok 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 Vamos construir aqui A nossa fornalha Pronto Nossa fornalha aqui E agora Deixa eu ver aqui Não tem carvão, né? Então Pronto Vamos aqui Só construir um baú Agora Vou olhar nossas coisas Avisito Isto aqui Pedra Lã Ganito Taco Wood Morango Isto 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 Ah A minha espada de madeira Não Credo Deixa eu ver Se agora eu faço Uma espada de madeira De pedra Mas se eu tivesse pedra Quer dizer Se eu tivesse madeira Tem madeira Tem, tem Só fazer um pequeno apodito Nós temos Os conquistas Todas as conquistas Pronto Pronto Já está Vamos Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar você gostar E vocês viram O que aconteceu ali Vocês viram o que aconteceu ali O creeper Foi Caralças Tem um Caralças Batem no coração Esse vai ser o melhor meme Mano Já estou pensando Como vai ser o meme A música do leão Você já sabe né Eu acho que o creeper Veio daquela velocidade Do caraças Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar você gostei Não se esqueça de subscrever Deixar você gostei Deixar o vosso favorito Atravar a notificação E compartilhar nas redes sociais Sem coisas Eu vou ter que fazer Então Até mais E fui Tchau Tchau